Música Ninguém vence a força de Xangô E você, com seu nome de Xangô Você enfrentou o que muita gente não enfrentaria A injustiça batida na porta A dor sofrida e as noites na prisão Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura Porque o meu povo de terreiro Teve vez quando você foi presidente desse país Agô, caô, cabecil Nós carregamos, presidente A força das minhas antepassadas e dos meus antepassados Foi muita pé para a gente chegar onde a gente chegou E a gente vai mudar esse país E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará Eu me entrego Zé Pilintra das Almas Um grande mestre, curador Eu tenho um pai que é um grande churemeiro Aqui dentro do terreiro Quando vem para trabalhar Seu Zé Pilintra, meu amigo verdadeiro E também bom companheiro Aqui dentro do meu povo da Umbanda E nós vamos fazer o que é que é que é Sempre com o amarelo de X Seu Zé Pilintra, meu amigo, vem aqui Você vai ganhar Nós vamos ter mudança no Brasil Nós não merecemos o que a gente está passando E você representa tudo isso Obrigada, meu governador Você vem fazendo um excelente trabalho aqui também E viva as mulheres petistas Viva as deputadas As vereadoras E a força da mulher brasileira Obrigada A presença do nosso presidente Lula E o nosso presidente Lula E o nosso presidente Lula